E o Donson, Flávio Zedês, isso é Gudo e Farrão Universitário! Sozinha no meu quarto, à noite fria, então eu me decidi E saí buscando a minha fantasia Encontrem no real, ruas vazias, em passos lentos que existe Pois em toda a cidade, chove As gelas CDs de Trairi Um coração, cegado pelas mágoas Os olhos rasos d'água, procurando por você Na ilusão, as luzes da cidade Era um pé de chão, cidade Do desejo de te ver Sozinha no meu quarto, à noite fria, então eu me decidi E saí buscando a minha fantasia Encontrem no real, ruas vazias, em passos lentos que existe Pois em toda a cidade, chove Um coração, cegado pelas mágoas Os olhos rasos d'água, procurando por você Na ilusão, as luzes da cidade Era um flash de ansiedade Do desejo de te ver Um coração, cegado pelas mágoas Os olhos rasos d'água, procurando por você Na ilusão, as luzes da cidade Era um flash de ansiedade Do desejo de te ver Alô, meu amigo Ivo Da JK Promoções e Fianos Se apaixona, Natal! Desde queim meu mundo, minha vida Mas você brincou Abriu em meu ser uma ferida E me magoou E agora você vem dizendo Que me ama E que quer voltar Não dá mais Aprendi na vida a dominar Os impulsos do meu coração Não vou mais amar e nem me entregar A outra paixão Para não sofrer o tanto Que eu sofri Quando perdi você E chorei Desde queim meu mundo, minha vida Mas você brincou Abriu em você uma ferida E me magoou E agora você vem dizendo Que me ama E que quer voltar Não dá mais Lá de mais Lá de mais Lágrimas de amor E eu chorei E eu chorei Eu chorei Chorei por você Por você Lágrimas Lágrimas de amor Lágrimas de amor E eu chorei E eu chorei Eu chorei Chorei por você Por você E o bom som Lágrimas de amor Lágrimas de amor Lágrimas de amor Lágrimas de amor Simbora Simbora Desde o dia Quem você se foi Eu não consigo Eu não consigo Lágrimas de amor Lágrimas de amor Lágrimas de amor Lágrimas de amor Serre-me em seu lugar Lágrimas de amor Lágrimas de amor Lágrimas de amor Lágrimas de amor E essa vai essencialmente A toda a galera Da caserna E lojas Tiradentes Artigos para Lágrimas de amor E também Para a galera Da escalmagem De Natal Alô Joelso Acessórios E amor Deve haver um lugar Onde não acreditável Sobreviver Onde tudo é possível Deixe a mente imaginar Onde o nosso pensamento Faz viagem E a mente sem bagagem Viaja para encontrar Pode ser na asa De um cometa Ou mesmo Do planeta Deixe a mente Nos levar Num lugar Que tudo é possível Sem medo Sendo Só falar de amor Deixe a mente Imaginar Asas Onde o vento Faz a curva O circo Onde cena Corre sobre a chuva Sobre a chuva Asas Será que é real Onde caminham as sereias Onde nasce a lua cheia Onde nasce a lua cheia Onde nasce a lua cheia Me faz acreditar E faz acreditar Isso é tudo E fala Universitário Alô Paulo Baterias Essa é Moral Macho Velho Calidade Gravações Hilton Som Fábio Cedês Giovanni Cedês Geraldo Cerveiro Pequinho Gravações Hélio Cedês E DVDs Alô Meu amigo Ivo André Essa é Cessamento Pra galera Da Peta Têxtil Essa é Pra recordar É Fute Porra Do Gastar Vamos lá Eu sou Tomado Por ela Mas Jornal Abraço A você Ela pegou Muitos homens Mesmo Do cabra Sofrer Fica Perto Dela Essa É Sempre Uma Tentação Ela seduz com teus olhos E domina o coração Ela vem genocida Como quem nada quer Chega com jeitinho De linda mulher Cheia de carinho E amor pra dar Quando se decebe É tarde demais Só a gente Que encanta Dá um bote Tem que ser Baixa de forte Pra poder se libertar É Fute De uma Rosa Que enlouquece E a gente Enlouquece Baixa Se aproximar Serpente Que encanta Mas aprendi a ser forte E não me deixe E não me deixe levar Eu fui criado Na luta Pra poder Caminhar Entre maus E pedras Muitas Serpentes Conferi Hoje eu sei Com certeza Dôme da E não me deixe É pra você Perfumir De uma Rosa Que acontece E a gente Enlouquece Bate Se aproximar Eu não joguei pra perder Vontem 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 Concei De te amar Recomeçar As nossas vidas Escute O que eu vou dizer Estou aqui Pra te amar Contupinar Minha querida Ninguém vai conseguir Tirar você de mim Eu posso avançar Todas as minhas fichas Que nada vai me separar Do grande amor Da minha vida Porque pra resgatar Pegar o que é meu Sei que vai perdoar As nossas fantasias Pois nosso amor É feito mar Profundo e cheio De magia Te amo Amor Te amo Amor Eu não joguei pra perder Vontem Concei De te amar Recomeçar As nossas vidas Escute O que eu vou dizer Estou aqui Pra te amar Contupinar Minha querida Eu não joguei Eu não joguei Recomeçar As nossas vidas Escute O que eu vou dizer Estou aqui Pra te amar Contupinar Minha querida Segurei Marcha E segurei Barroca Estária Anotando De gravações E o tom som Claro E os cedês Jogando Cedês Geral E os cedês Pequim Gravações E os cedês E o tv E os cedês Produto de qualidade Está aqui Toca no seu paredão É tudo E forró Universitário Mensagem Sandro Som Não quero mais saber De você Por favor Não me procure mais Já cansei de esperar Por você Sei que vou me arrepender Mas não volto Atrás Não quero me falar De você Pra lembrar Que um dia Te amei E chorar por você Foi e vão Fora essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar Sem ser amada Sem ser amada Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar Sem ser amada Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar Sem ser amada Alô 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 A galera da loja Piradentes Galera forte Espetinho Espetinho do Reginaldo Galo bateria Eu não vou mais chorar Mas eu sei que o dia Você fez contra mim Foi lição de vida Foi lição de vida Mas tudo que você fez contra mim Foi lição de vida E agora Eu quero é viver Esquecer Vou mudar de estrada A gente aprende O que eu precisava Aprendi o que eu precisava Pra amar Sem ser magoada Não vou me submeter A um outro alguém Como um escravo E agora Eu quero é viver Esquecer Vou mudar de estrada A gente aprende O que eu precisava Pra amar Sem ser magoada Não vou me submeter A um outro alguém Como um escravo Pra um tudo bom Daqui É tudo e falar Universitário É das antigas Aprovado pelo MEC Alô E o bom som Para os CDs E eu sou mais das caceteiras do gado Os caceteiros de gado também Curtindo Curto e forró Na cidade As meninas De farmácia Ah Nosso caso De amor Foi como o chão Que desvergou Iluminou A minha vida E se foi Pra rinar-se Depois Ah Foi uma chuva De verão Que ainda molhou o chão Por dias E se voou Foi um vento Que sobrou Me deu forças E amor E se perdeu E se perdeu No tempo Mas o tempo Não passou Canta comigo Canta comigo E vai E vai Lembrar que eu Também Te fiz feliz Nos nossos dias E a gente Se amava Pense Até brigada Mas vinha Ações e eventos Na linda Gravações E o teu som Lá dos CDs Que eu Eu vou Queria ter você Queria ter você Sinto perto de mim Estar sempre ao teu lado Eu tenho isso ao fim Voar nas suas asas A imaginação Andar Seu Eu te peço no chão Dizendo com você Falta tanto eu vou Nada mais se importa Só teu amor Deitar rolar na areia Naquele mar Ou quando quiser Só me chamar Onde está você Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o sol Eu sempre sonhei A minha verdade Que eu tanto busquei Eu sinto falta A minha verdade Tua mão O teu carinho Tua proteção Sou menina Sem você Eu sou um barco Avagar Levado nas undas Desse mar Preciso te encontrar Onde está você Preciso te ver E sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o sol Eu sempre sonhei A minha verdade Que eu tanto busquei Onde está você Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o sol Eu sempre sonhei A minha verdade Que eu tanto busquei A galera da loja Tiradentes O espetinho do Reginaldo Paulo Pateria A caseta Tive pra imitar É do tipo 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 O que eu tente Que tivemos A alegria Que vivemos Era eu, você E o amor Lembro Naquela noite Ao luar Quando juntos Caminhamos Na areia Nos amamos O sol nasceu E a gente Estava lá Como pode esquecer Se eu te amo, se eu te chamo, se quero tudo outra vez, como posso esquecer? Se eu te amo, se eu te chamo, se quero tudo outra vez, como posso esquecer? Se eu te amo, se eu te chamo, se quero tudo outra vez, como posso esquecer? Se eu te amo, se eu te chamo, se quero tudo outra vez É Guto e Forró Universitário, mensagens são do som Alô, meu amigo, seu trecho da Diamante Veículos Isso é Guto e Forró Universitário, meu amigo É pra se apaixonar O jogo duro não combina com você Até quando vai parar de dizer não Com a gente você pode me perder Sou falando com a voz e o coração Coração e desespera é como um copo de cristal A qualquer momento pode se quebrar E o amor desgovernado é como um barco em tempestade A qualquer momento pode naufragar Ainda é tempo pra nós dois Correr atrás do prejuízo É acender nossa chama A vida será por isso Ainda é tempo pra nós dois Incendiar a nossa cama Fazer amor todo dia Porque a gente se amar Porque a gente se amar Porque a gente se amar A gente se amar Ainda é tempo pra nós dois Correr atrás do prejuízo É acender nossa chama É acender nossa chama A vida espera por isso Ainda é tempo pra nós dois Incendiar a nossa cama Fazer amor todo dia Porque a gente se amar Porque a gente se amar A gente se amar A gente se amar E eu vou chamar minha amiga Rania Almeida Pra fazer a participação comigo Descender O brilho da lua sobre o mar A brisa tão fria vem gelar Me lembra teu rosto, meu jeito e teu olhar Quando sonho em meus braços, teu calor Regasse que envolve teu amor E fazer um mundo diferente ao meu redor Canta Rani Preciso de você Preciso de você Preciso de você pro meu coração Sinto feliz quando sou ao seu lado Ao seu lado Só você me transmite amor e paz Segura sua amizade e muito paz Descobri um amor que não encontrei jamais Não Não encontrei Não encontrei Jamais Não Não encontrei Não encontrei Jamais Maravilha Obrigada Michelle Obrigada Guto É Guto e para onde você está É das antigas Dança e bichinho Dança pra galera de Sítio Novo Galera de Tancará de Santa Cruz Que curte, curte, parou e gostar Rio de um som Nove cedês João de cedês Perfil gravações Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer E eu mesmo sei porquê Me explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Nosso caso de amor Só sei o que aconteceu E quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Simbora Natal A galera da Pérola Fechiu Nossa Tiradentes Na caserna Escrevendo o Reginaldo É bom demais